Que me perdoem os chineses, mas 2021 foi o ano do galo. Poucos dias após conquistar o Brasileirão, o Atlético também faturou a Copa do Brasil e a conquista, é claro, foi assunto no país inteiro. Mas e lá fora? O que será que estou falando do título do galo? Vamos dar uma olhada? Vamos começar pelos portais de notícias internacionais, começando pela Espanha, lá no jornal Sport. O super-atlético mineiro também ganha a Copa do Brasil. O galo, que já havia goleado por 4x0 no jogo de ida, voltou a vencer o Atlético Paranaense por 2x1. O Atlético Mineiro acrescenta seu triplete particular em um ano dos sonhos. Brasileirão, Copa do Brasil e Campeonato Mineiro. Quando entramos na reportagem, temos o seguinte texto. O time do ano no Brasil foi o super-atlético mineiro, por mais que o Palmeiras tenha reconquistado seu título na Copa Libertadores. A equipe de Belo Horizonte, que apresentou um desempenho magnífico de forma sustentável, somou seu terceiro título da temporada, a Copa do Brasil, após ter vencido o Campeonato Mineiro no primeiro semestre e o Brasileirão de forma inapelável, acabando com 50 anos de travessia no deserto. Ainda na Espanha, o jornal AS destaca. O Atlético Mineiro encerra um ano dos sonhos com a Copa do Brasil. O Galo encerrou 2021 com a comemoração de mais um título, após vencer o Atlético Paranaense na final da Copa do Brasil. Eles não deram chances após a goleada no jogo de ida. Aqui podemos ver um trecho da reportagem que diz O Atlético Mineiro iniciou o ano de 2021 com a conquista do estadual e termina com a conquista da Copa do Brasil, após mostrar uma enorme superioridade sobre o Atlético Paranaense. Some-se a este título histórico brasileirão de alguns dias atrás e só fica o revés da eliminação nas semifinais da Copa Libertadores. Outro trecho destaca. Grande futuro adiante. O futuro parece sorrir para o Atlético Mineiro, que tem um elenco dos sonhos e que pode inclusive melhorar nas próximas semanas. E até o final do ano que vem, seu novo estádio, a Arena MRV, estará pronto com capacidade para 45 mil espectadores. Assim, ele também poderá aumentar os seus benefícios econômicos com um estádio próprio, moderno e ideal para todos os tipos de espetáculos. Um lugar onde você pode esperar comemorar mais títulos sem ter que esperar tantos anos. Já o Mundo Deportivo noticiou da seguinte forma. O Atlético Mineiro também ganha a Copa. A equipe de Belo Horizonte venceu o Atlético Paranaense por 2 a 1 no jogo da volta da final da Copa do Brasil e somou em 2021 mais um título nacional ao Campeonato Brasileiro, que conquistou com antecedência. Ainda na Espanha, o portal B-Soccer tem como destaque Atlético Mineiro dá o toque final a uma temporada inesquecível. Na reportagem, o Atlético Mineiro encerrou 2021 da melhor forma possível. O Galo conquistou mais um título, a Copa do Brasil, após vencer nas duas partidas o Atlético Paranaense, campeão da Copa Sul-Americana. Indo para a Argentina, temos aqui a reportagem da TY6 Sports, Atlético Mineiro, campeão da Copa do Brasil. Com as participações de Nátio Fernandes e Zaracho, Galo venceu o Atlético Paranaense por 2 a 1 e fechou um total de 6 a 1 para se consagrar. Na reportagem, o Atlético Mineiro encerrou um ano espetacular sob a orientação dos argentinos Nátio Fernandes e Zaracho e sagrou-se campeão da Copa do Brasil. O elenco de Cuca venceu o Atlético Paranaense por 2 a 1 e fechou a série com um sonoro 6 a 1 no total, que lhe permitiu conquistar o terceiro título do ano após vencer o Brasileirão e o Estadual. Dessa forma, a equipe de Cuca conseguiu encerrar 2021 com os dois títulos mais importantes do Brasil, além de ter sido o campeão mineiro. Indo para o Diário Alé, Nátio e Zaracho, dois títulos com o Atlético Mineiro em 13 dias. Depois de vencer o Brasileirão há menos de duas semanas, os argentinos conquistaram a Copa do Brasil. A reportagem traz bastante otimismo em relação ao futuro do Galo. Se conseguir manter a base desse time, com Nátio como eixo e Zaracho como um dos mais desequilibrantes, mais as grandes estrelas da América do Sul como Hulk e Diego Costa, o Atlético Mineiro já desponta como um dos grandes candidatos para libertadores do próximo ano. Ainda na Argentina, o elenco gráfico, Nátio Fernandes e Zaracho, campeões de novo no Brasil. O Atlético Mineiro conquistou a Copa do Brasil e somou um novo título em 2021 após vencer o Brasileirão. No Infobay, o campeão Atlético Mineiro termina a temporada de sucesso com a Copa do Brasil. O Atlético Mineiro venceu o Atlético Paranaense por 2x1 nesta quarta-feira na segunda partida da final da Copa do Brasil e somou mais um título nacional ao do Campeonato Brasileiro de 2021, que conquistou com antecedência e com uma vantagem sólida sobre os seus rivais. A Sports Center da Argentina fez uma grande cobertura do título do galo. Aqui vão alguns trechos. Atlético Mineiro campeão com gols de Keno e Hulk, venceu o Atlético Paranaense por 2x1, impôs um 6x1 no geral e conquistou a Copa do Brasil. Dobradinha do Atlético Mineiro. Ele iguala a marca do Cruzeiro, o único time que venceu o Brasileirão e a Copa do Brasil no mesmo ano. E aqui mais alguns tweets para ilustrar como é que foi toda essa cobertura aí do título do galo na Sports Center da Argentina. Já indo para a ESPN do Reino Unido, o Atlético Mineiro vence a dobradinha nacional nas costas dos veteranos Hulk e Diego Costa. Na matéria, temos o seguinte destaque. Não chegou nem perto. Poucos dias depois de vencer o Campeonato Brasileiro por uma diferença de 13 pontos, o Atlético Mineiro completou a dobradinha doméstica, conquistando também a Copa, derrotando o Atlético Paranaense por 6x1 no agregado na quarta-feira. Outro trecho da reportagem traz o destaque. Hulk não tem rivais como jogador do ano no Brasil. E ainda para completar, o jogo de ida de domingo já havia dado ampla evidência do porquê o Atlético Mineiro viveu uma temporada tão mágica. A conquista do Campeonato Brasileiro foi a primeira em 50 anos. E o único outro clube a ter completado a dobradinha é o rival local, o Cruzeiro, que para dar um toque extra ao champanhe do Atlético, atualmente definha na segunda divisão. Ainda no final da reportagem, o Atlético Mineiro saiu da Libertadores invicto, mas estará de volta em busca da glória continental em 2022. De fato, é difícil imaginar que o Campeonato Brasileiro do ano que vem ou o título da Libertadores vai escapar dos três grandes, Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Nos dois anos anteriores, os dois primeiros dividiram os holofotes, mas o Atlético Mineiro investiu, emergiu e triunfou. Será que os outros podem se tornar um super-herói para se igualar ao todo-poderoso Hulk? No Daily Mail do Reino Unido, a dupla de atacantes veteranos Diego Costa e Hulk ajudou o Atlético Mineiro a uma incrível dobradinha doméstica. Os gigantes brasileiros superaram facilmente o Atlético Paranaense por 6x1 para adicionar a Copa ao seu título do campeonato e iniciar grandes comemorações. Durante a reportagem, também houve o destaque para a situação do rival. A única outra equipe que completou a façanha é o rival local, o Cruzeiro, em 2003, que, para se somar à festa do Atlético Mineiro, hoje definha na segunda divisão. No portal Red Goal do Chile, Eduardo Vargas vence a Copa do Brasil pelo Atlético Mineiro e fecha o ano como tricampeão no melhor futebol da América. Sem dúvida, 2021 é o ano de Eduardo Vargas e do Atlético Mineiro. O popular galo derrotou o Atlético Paranaense por 2x1 em Curitiba e finalizou uma verdadeira surra na final da Copa do Brasil, terceiro título que o time alvinegro conquistou nesta temporada. E ainda tem o seguinte destaque, imagem que foge da do arquirrival estadual Cruzeiro, que permanece na Série B e dá um sabor muito mais doce à tríplice coroa de um galo estelar, com figuras do tamanho de Diego Costa e uma folha de pagamento que chega a quase 100 milhões de euros. No jornal La República, Atlético Mineiro campeão. A equipe do galo venceu o Atlético Paranaense por 2x1 e levou a Copa do Brasil. E também tivemos destaques nos jornais portugueses, a bola, Record e o jogo. Na França, o Atlético também é notícia. No La Equipe, no Brasil, Hulk oferece a dobradinha para o Atlético Mineiro. Ainda na França, na soulfood.com, a dobradinha para o Atlético Mineiro que levanta a Copa do Brasil. Recém-campeão do Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro acaba de somar uma nova linha à sua lista de conquistas. Na Itália, o Corier delle Sport, o Atlético Mineiro faz o bis. Depois do campeonato, vem a Copa do Brasil. Algumas semanas depois de vencer o campeonato, Hulk e seus companheiros também conquistaram a Copa Nacional ao vencer o Atlético Paranaense na final. Que festa em campo! Já o perfil CBS Sports Golazo, da emissora CBS dos Estados Unidos, faz o checklist. Campeonato Brasileiro? Check. Copa do Brasil? Check. O Atlético Mineiro conquistou seu primeiro campeonato brasileiro em 50 anos e venceu a Copa do Brasil na noite de quarta-feira. Na Reuters, uma das maiores agências de notícias do mundo e que é fonte de informação para vários jornais no mundo inteiro, tem como destaque o galo. Atlético Mineiro vence a Copa do Brasil para completar a dobradinha com o campeonato e a Copa. Ainda na matéria, eles dão o seguinte destaque. A vitória coroou um ano inesquecível, tanto para Hulk quanto para o clube de Belo Horizonte. Na News Bulletin, Atlético Mineiro leva a Copa do Brasil e encerra o ano com mais conquistas. O ano de 2021 ficará marcado como o ano em que o time de Minas Gerais venceu mais títulos em seus 113 anos de história. A tríplice coroa iguala o Atlético à façanha de seu maior rival, o Cruzeiro. Em 2003, o time Celeste venceu o Mineiro, a Copa do Brasil e o Brasileiro. O feito foi motivo de provocação aos atletas, que agora comemoram mais uma conquista, enquanto o adversário está preso na Série B. E também tivemos aqui alguns clubes parabenizando o galo pela conquista, como o perfil do Bayern de Munique no Brasil, o perfil do Milan no Brasil e o perfil do Tottenham também no Brasil. Todos eles perfis oficiais dos clubes, bem como a própria Libertadores. É o Super Galo, campeão do Brasileirão. O Atlético também conquistou a Copa do Brasil ao bater o Atlético Paranaense por 2x1 na Arena da Baixada e fazer o 6x1 no confronto. Bicampeão do torneio, o Galo vai jogar a fase de grupos da Comebol Libertadores em 2022. É, galera, a moral do Atlético está lá em cima, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Será que em 2022 o Galo vai continuar honrando o nome de Minas no cenário esportivo mundial? Bom, nós aqui vamos ficar atentos, mas é melhor não duvidar desse time. Bom, nós aqui vamos ficar atentos.